Um dado alarmante quando se fala em saúde aqui no estado de São Paulo. Na última avaliação do Conselho Regional de Medicina, mais da metade dos médicos recém-formados foi reprovada. 80% deles, por exemplo, não souberam interpretar um exame de radiografia. E 7 em cada 10 estudantes não souberam o que fazer diante de uma crise de hipertensão, uma doença que atinge a um quarto da população brasileira. Com a barriga inchada e fortes dores abdominais, este morador de Rio Preto, que prefere não se identificar, disse que cansou de procurar o atendimento médico em uma unidade de pronto atendimento na cidade. Ele conta que era medicado para controlar as dores e liberado. Passando pelos médicos, eles já falavam que não era nada, me dava remédio para a dor. Então era só o tempo de eu chegar na minha casa, eu tomava o remédio, era o tempo de eu chegar na minha casa, eu voltava para a UPA, para tomar o mesmo remédio de novo. Só depois de vários médicos terem ignorado o problema, ele conseguiu ser encaminhado a um hospital. Lá foi diagnosticado um tumor benigno com mais de 2 quilos na região abdominal. Graças a Deus, deu certo. Aí após a cirurgia ficou uma cicatriz bem enorme, que eu tive que fazer 6 microcirurgias para ficar do jeito que está agora. Eles atenderam o total dos casos, porque me avaliaram em 2 minutos e me mandaram para a sala de remédio. O exemplo mostra o despreparo de alguns profissionais de saúde no trato com os pacientes. Casos como este podem se tornar comuns se levarmos em conta o resultado da última avaliação feita pelo Conselho Regional de Medicina do Estado com médicos recém-formados. De acordo com o Conselho dos 2.677 participantes, 56,4% não alcançaram a nota mínima. Eles acertaram menos de 60% das 120 questões da prova e tiveram o pior desempenho desde 2013. Na época, o resultado foi de 59,2% de reprovação. Em 2014, foram 55% reprovados. Em 2015, 48,1%. A tendência de melhora não se confirmou com o resultado do ano passado. Eles não têm o conhecimento suficiente para cuidar das pessoas. Então, isso é um fato preocupante. A preocupação é ainda maior, porque até as faculdades públicas tiveram desempenho pior do que em anos anteriores. A fundação que realizou essa prova, ela já tem uma larga experiência, inclusive com exames de residência. Portanto, eles têm uma experiência suficiente para não fazer uma prova incompatível com o nível de conhecimento da formação médica. As faculdades da região que participaram da prova tiveram bom desempenho. O diretor da FAMERP explica quais são os pontos na estrutura de ensino que deveriam ser melhorados para que a nota aumentasse em todo o estado. Tem que ter investimento. Investimento não é só, quando a gente fala isso, não são só verbas. Nós temos que investir no ser humano, investir no aluno, investir no professor. Eu acho que isso leva para um caminho mais positivo. O problema agora, diante de notas tão ruins, é convencer as pessoas pelas ruas de que elas estarão em boas mãos quando precisarem de um médico. Eu percebo que eles não sabem agir muito com o paciente e às vezes tratam de qualquer jeito. Aqui na região, sete instituições de ensino oferecem cursos de medicina. A avaliação do CREMESP serve apenas para os alunos. Para que as instituições sejam avaliadas, seria preciso existir uma lei federal. Legenda Adriana Zanotto